oi pessoal tudo bem eu sou a Jo do canal Jo e seus mundos hoje estamos aqui no terreno aqui dos amigos aqui em portugal olha e eles cortaram aqui as madeiras e deram pra gente só que vou dar pra você mas vocês têm que desgalhar ela montar depois olhar pra vocês é um presente bom então fica com a gente vocês vão ver aqui um pouquinho também do dia a dia aqui de um português que nós estamos aprendendo a fazer o mesmo bora trabalhar gente cortando lenha e que ganhamos aqui em Casdegas aqui e aí Olha pessoal, que as madeiras que nós ganhamos aqui. O português né, eles já cortaram elas e agora nós, eu e o Lucidio estamos fazendo os montes e depois eles vão dar uma carreta aí cheia de lenha pra nós e eles vão levar um pouco e nós outros. Tem um monte ali, outro ali embaixo, agora eu vou juntar o resto. O Lucidio vai começar ali já separando os galhos, já fez todo aquele monte pra lá, pra cá também. E eu vou começar a mexer aqui nesse monte. Bom, eu já fiz esse monte uns aqui. Bora trabalhar. Ai gente, é o solzinho da manhã e o Lucidio aqui ó. Sete horas da manhã. Vamos começar cedo, acabar de juntar toda essa lenha que ganhamos. Quase por um inverno quinto. Só pra economizar um pouquinho. Bora trabalhar. vai. Esa, e fica giros. Bly ok, bly ok. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.